E fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o Vinewood Mata com o Leo, o G e o Gui Leo é novo membro O Gui tá aqui próximo Aqui, aqui Filho da mãe Matei o Leo Ah, Gui O Gui tá próximo de um ronçalho Pronto Ok Eles estão se aproximando Cuidado Fui balanhado Boa G Cadê o Gêmeo? Epa, eles estão metendo bala Eles estão metendo Minha Droga Valeu Já tô vendo, Leo Matei na cabeça Ah, o Lama matou O Gui aqui E aí E aí E aí E aí E aí Caiu no telhado Droga! Já vamos ficar juntos Quase eu morri É, agora Matei Vá atrás do Gui Não Morreu Gui Mão Ai eu esqueci que ela me saia Ae, 11 a 11 Cuidado Eu caí Eu não consigo Eu caí Eu tô com pouquíssima vida E aí Nossa! Explodi! Não! Está entrando essa missão! Estou com contato visual de suspeito! Morri! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga, morri. Quem mata ganha. Ah não, são 25. Aê, boa, GG. Onde está? Onde está? Mateu, o quê? Ganhamos. E foi isso, galera. Meu Deus. Olha isso. Muito obrigado por acompanharem o vídeo e tchau.